Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Romero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já trago para vocês mais uma atualização do WhatsApp igual do iPhone para o Android. Então se você gosta aí desses WhatsApps modificados, já deixa muito like aí nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nenhuma dessas atualizações. E só lembrando, antes de utilizar esse WhatsApp modificado, saiba que ele não é uma versão oficial, você não está usando um WhatsApp oficial. É muito importante frisar isso, muita gente pergunta. Ele é uma versão modificada feita por um outro desenvolvedor em cima do WhatsApp oficial. Porém pode ficar tranquilo que os seus dados vão estar seguros, esse desenvolvedor preza muito pela integridade dos usuários, você não vai ter nenhum dado vazado e não vai ter sua conta hackeada e nem a sua conta banida. Pode ficar tranquilo, eu utilizo esse WhatsApp e nunca aconteceu nada com a minha conta. Tudo que eu tô passando aqui para vocês foi testado e aprovado. Mas caso você não goste desse WhatsApp modificado, você pode retornar para o seu WhatsApp original a qualquer momento. E agora nós vamos para o tutorial de instalação. Agora que eu tirei essas dúvidas, a gente pode falar das principais novidades desse WhatsApp modificado. Sempre quando um amigo seu deletar a mensagem, a mensagem vai aparecer para você, só que com um círculo vermelho cortado. Então vai ficar fácil de você identificar o que que era aquela mensagem. Assim você não vai precisar ficar curioso. Dentre essas funções, tem aquela lá de você publicar sem perder a qualidade, isso pra mim é a melhor coisa. Tem também uma outra que eu gosto muito de usar, que é de só aparecer para a pessoa que você visualizou a mensagem depois que você responde. Então isso é muito bom. Tem como você entrar offline, tem como você fazer várias coisas. E o melhor de tudo, você vai ter aquela carinha de WhatsApp do iPhone. E agora vamos ao procedimento de instalação. Primeiro a minha conversa vai ser com quem já tinha visto o meu vídeo anterior, porque vocês devem estar utilizando a versão antiga, né? Então eu presumo que vocês só queiram atualizar. E pra quem já fez esse método aqui desse outro vídeo, é só você baixar o arquivo que está na descrição e instalar por cima. E aí ele já vai estar atualizado, não vai precisar fazer mais nada. Só fazer aquela configuração da qualidade máxima. Mas aguenta um pouco. E pra você que nunca tinha feito esse procedimento, nunca instalou esse WhatsApp, eu vou te ensinar agora. Mas eu queria te falar que assim, quando você instalar esse WhatsApp, todos os seus gifs, figurinhas vão sumir. Então eu vou recomendar que você faça o seguinte, cria um grupo, coloca lá sua mãe ou sua irmã, e aí depois você tira a sua irmã, vai ficar só você nesse grupo, e aí você joga todas as figurinhas que você tem lá na sua galeria. Depois que você jogou todas as figurinhas, aí sim você vai fazer esse procedimento que eu vou te explicar agora. Primeiro de tudo, você vai abrir o seu WhatsApp, vai vir nesses três pontinhos, configurações, e vai vir em conversas. Na parte de conversas, você vai vir aqui pra backup de conversas, e na parte onde fala que é backup com o Google Drive, você vai clicar em nunca, porque o WhatsApp do iPhone não tem compatibilidade com os backups do Google. E desabilitando essa opção, ele vai salvar todas as suas conversas na memória interna do seu celular. Na parte do backup do Google, você vai clicar em fazer backup, pra que ele salve todas as suas conversas no armazenamento interno do seu celular. Depois que o backup for concluído, você pode excluir o aplicativo oficial do seu WhatsApp. Lembrando que a gente tá excluindo o aplicativo, mas se ele aparecer qualquer mensagem perguntando se você deseja manter os arquivos do WhatsApp, você, pelo amor de Deus, clique em manter os arquivos, porque a gente precisa das conversas que estão salvas. Pelo amor de Deus, não exclui a pasta do WhatsApp, exclui só o aplicativo. Beleza, depois que você tiver excluído o aplicativo, é só vir aqui no seu gerenciador de arquivos, vai na pasta downloads. Você precisa ter baixado os arquivos que estão aqui na descrição. Lembrando que são três arquivos. E o primeiro que a gente vai instalar vai ser esse aqui, MB WhatsApp. E é só clicar em instalar. Se ele perguntar se deseja autorizar as fontes desconhecidas, pode autorizar, porque é um aplicativo seguro. Depois que o aplicativo for instalado, você vai dar aqui essa permissão. Mas a gente não vai fazer nenhuma configuração agora, tá? Você vai minimizar o seu aplicativo, vai vir aqui em configurações, vai vir aqui na parte de apps ou aplicativos, gerenciar apps e eu vou procurar aqui pelo aplicativo do MB WhatsApp. Aqui, ele aqui. Eu vou precisar ativar algumas funções para que tudo funcione corretamente. Eu vou vir aqui em permissões e eu vou dar todas as permissões para que ele consiga puxar o backup corretamente, tá? Então, eu vou dar permissão aqui na parte do armazenamento, permissão na parte de câmera, contatos, localização, microfone. Tudo isso a gente vai ter que permitir para que o WhatsApp modificado também funcione corretamente, igualzinho o WhatsApp também funciona, né? Depois que você fizer essa configuração, você vai descer aqui. Tem mais uma configuração para fazer, que ela fica bem aqui, ó. Instalar apps de fontes desconhecidas, tá vendo? E você vai clicar em permitir dessa fonte. E prontinho, essas são as configurações que você precisa fazer. Depois que você fizer essa configuração, você fecha o seu aplicativo do WhatsApp modificado, é muito importante que você feche ele e depois abra de novo e faça suas configurações normalmente, tá? Coloca o seu número de telefone, verifique o SMS. Eu vou desligar meu Wi-Fi porque tá muito ruim. Vou clicar em avançar e ele já encontrou aqui o backup das minhas conversas. Eu vou clicar em restaurar, para que ele puxe todas as minhas conversas antigas. Vou colocar aqui o meu nome. Nessa parte aqui, em backup do Google Drive, você coloca em nunca e depois dá um concluído aqui. Essa mensagem você pode dar um ok e aqui você pode dar um close. Pronto, o nosso WhatsApp tá configurado, mas a gente ainda precisa aplicar o tema para que ele fique idêntico ao do WhatsApp mesmo. E a gente vai fazer algumas configurações aqui, tá bom? Para isso você vai tocar em configurações no canto inferior direito, dá um ok nessa mensagem, vai em fold modes, FM temas e vai vir aqui em carregar tema. Nessa parte de carregar tema, você vai até a sua pasta downloads, que foi onde a gente baixou aquele outro arquivo. Temos o tema branco e o tema escuro. Eu vou selecionar o tema branco e ele vai aplicar as configurações e ficou bem legal, tá bom? E para a gente remover os stories, né? Vocês estão vendo que tá aparecendo estilo Instagram, sendo que nem precisa aparecer aqui em cima, ele já aparece aqui na parte de status, então tá uma coisa duplicada. Então eu, no meu caso, eu vou desativar esses stories aqui de cima. Mas se você quiser deixar o seu assim, pode deixar também. Você vai vir aqui em configurações, fold modes, você vai vir aqui em tela inicial e botão fab. Vai vir aqui em cabeçalho da tela inicial e agora a gente vai desativar essa opção aqui falando ativar status semelhante do Instagram. É só desabilitar. E para ficar ainda mais parecido com o WhatsApp do iPhone, eu vou desabilitar essas duas opções aqui. Colocar meu nome na parte superior do chat. O WhatsApp do iPhone não tem seu nome na parte superior. E a gente vai desabilitar essa opção aqui também, separar conversas barra grupos. Uma coisa que vai deixar o seu WhatsApp muito mais semelhante ao do iPhone é você vir aqui nas configurações, fold modes, configurações e backup de dados. Aparência. E aqui você pode baixar essa variante de emoji aqui chamado fold WhatsApp iOS. Ele vai ter uma setinha verde para você baixar. E aí você aplica ela. Aqui em estilo da fonte, você vem e vai lá no finalzão e vai ter a fonte do iOS. Tem a fonte do iOS mais magrinha e ela um pouco mais gordinha também, que é essa bold aqui. Aí você decide qual que você quer, né? Vou deixar essa aqui normal. Você também pode fazer a alteração do ícone do aplicativo, mas eu prefiro não mexer nisso daqui. E você também pode alterar o ícone da notificação, né? E uma coisa bem legal que esse WhatsApp do iPhone tem são os sons. Por exemplo, vou mandar uma mensagem aqui, ó. E ele fica o mesmo som do iOS. Prontinho, pessoal. Agora sim o nosso WhatsApp está idêntico ao do iPhone, mas toda hora ele fica aparecendo aqui que alguém está online e isso me incomoda um pouco. Então a gente vai desabilitar. Para isso a gente vai vir aqui em configurações, Fold Modes, tela inicial e botão FAB e vai desativar o Toast de contatos online, porque aí ele não vai ficar te avisando toda hora que alguém entrar no WhatsApp. E só lembrando que aqui nas configurações, na parte de Fold Modes, você vai vir aqui em privacidades e segurança. Você pode congelar o seu visto por último, você pode escolher quem é que vai te ligar. Essa função aqui, ela evita que as pessoas excluam os status que deletem as mensagens. E aí você vai ver mesmo a pessoa tendo deletado, ele vai aparecer um símbolo assim. Essa opção só deixa a pessoa ver que você visualizou a mensagem depois que você responde ela. Então é bem legal isso aqui. Você pode colocar a senha no seu WhatsApp e você também pode entrar no seu WhatsApp no modo invisível e não vai aparecer que você está online. É muito legal essa função. E aí depois você vai lá naquele grupo de figurinhas que você tinha criado e aí você vai salvando todas as figurinhas que você tinha até você recuperar todas. Pra você que quer postar suas fotos e vídeos no WhatsApp sem com que o arquivo sofra aquela compressão, basta você vir aqui em configurações, Fold Modes, configurações e backup de dados, configurações. Aí você vai vir até o final da página. E aqui nós temos uma opção onde fala pra você enviar imagens sem perdas. Tá vendo aqui? Aqui fala que as imagens serão enviadas em alta qualidade e você pode aumentar esse limite. O máximo é 6 MB. E também temos uma outra opção bem legal que é pra você desativar o limite de imagem. Como por exemplo, às vezes você quer mandar as fotos do rolê pro seu amigo, mas o WhatsApp te limita a enviar apenas 10. Com essa função habilitada você vai poder enviar quantas imagens você quiser. E agora eu queria falar um negócio pra vocês. Quem me ensinou a publicar fotos e vídeos na qualidade máxima usando esse WhatsApp foi o João Pedro Soares, um inscrito aqui do canal. Então eu tô dando os créditos a ele porque ele comentou isso no meu vídeo passado. Ah, e uma coisa que eu quase esqueci de mencionar é que esse WhatsApp tem sim a versão WhatsApp Web. E aí é só você tocar aqui ó, e descer. Essa função fica escondida, mas tem. Muita gente tava falando nos comentários que não tinha, mas ela tem sim. Só que é importante dizer o seguinte, se você tiver usando o WhatsApp Web e tiver usando aquela função do tipo entrar invisível no WhatsApp, isso não vai funcionar. E esse foi o nosso vídeo gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa muito like aí no vídeo e se inscreva no canal pra sempre ficar por dentro das atualizações. Eu vou ficando por aqui, um mega beijão pra vocês e até a próxima gente. Tchau, tchau.